Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 11 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Sua capacidade de ter sucesso dentro de seus objetivos profissionais e financeiros será ampliada hoje, querido Sigoa, pois o Sol de Libra compartilha uma conexão de apoio com Saturno sério. Embora o processo possa ter sido lento, você pode finalmente começar a ver os frutos de seu trabalho, tornando-se um bom momento para se recompensar por todas as suas realizações recentes. Ideias criativas podem ajudá-lo a ver o futuro no final desta tarde, à medida que a Lua de Touro se aconchega com o Nó do Norte. No entanto, você vai querer ficar quieto esta noite enquanto a Lua e Urano se enfrentam com Saturno. Hoje você é uma pessoa mudada. Você é um ouvinte melhor, embora sempre tenha sido um bom orador. Isso permitirá que todos saibam efetivamente que você não é mais tão egocêntrico e está disposto a trabalhar para o bem dos outros. Uma senhora com cerca de 40 anos será de grande ajuda para você. Algumas mudanças e desenvolvimentos imprevistos ficarão no caminho de seus desejos. As coisas não vão sair como o esperado. Você será forçado a se adaptar a novas condições e terá dificuldade em manter as coisas equilibradas. Você colherá o que semiou, pois será forçado a amarrar as pontas soltas do passado e a lidar com problemas que negligenciou e deixou sem solução. Tenha em mente que, embora muitas vezes você se sinta azarado e o período à sua frente não seja particularmente favorável para você, você acabará sendo recompensado por suas dores e esforços. Você terá que continuar lutando e fazer o seu melhor para superar os obstáculos que encontrará. O trigo no Sol Saturno de hoje incentiva a racionalização e simplificação de sua vida, querido Capricórnio. As questões que mais significam para você estão aparentes agora, e isso aumenta seus poderes de concentração. É um ótimo momento para assumir a responsabilidade por um assunto. Colocar mais esforço no trabalho ou em um projeto lucrativo pode ser especialmente recompensador e bem-sucedido. As características desse trânsito são o pensamento realista e a paciência, você é rápido em estabelecer suas prioridades e aceita com mais entusiasmo suas responsabilidades. Pode ser reconfortante concentrar-se no essencial. Dar passos pequenos e conservadores em direção a um objetivo final pode não levá-lo lá rapidamente, mas é menos provável que você se esgote e abandone algo antes de realmente dar uma chance. Você pode se concentrar em proteger a si mesmo, dinheiro, sua reputação ou assuntos de negócios. Algumas mudanças e desenvolvimentos imprevistos em sua vida profissional e financeira estão atrapalhando seus desejos. As coisas não estão indo como o esperado. Você é constantemente forçado a se adaptar a novas condições e está tendo dificuldade em manter as coisas equilibradas. O ditado mais adequado para este período da sua vida é você colhe o que planta, pois você é forçado a amarrar as pontas soltas do passado e lidar com problemas relacionados à carreira que você negligenciou e deixou sem solução. Tenha em mente que, mesmo que você se sinta azarado e esse período não seja particularmente favorável para sua carreira e finanças, você acabará sendo recompensado por suas dores e esforços. Continue lutando e faça o seu melhor para superar os obstáculos que você encontrou. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você se sente valorizado ou seguro em sua carreira, Capricórnio. Você tem um certo status para manter como profissional quando o sol em Libra faz trígono com Saturno retrógrado em aquário. O trígono arejado sugere que você pode precisar se realinhar para oportunidades, conexões e muito mais que lhe tragam uma sensação de conforto. Portanto, você pode precisar fazer algumas mudanças essenciais em sua carreira para se sentir profissional e financeiramente seguro. Se você quiser negociar, use o trígono para pedir o que você precisa. Mude as coisas para atualizar sua carreira. Parece que vai ser um dia bastante divertido para você no geral, Capricórnio, mas uma coisa que não estou vendo muito foco no momento é seu trabalho e finanças. Isso não quer dizer que você não poderia ganhar o seu valor e mais, é só que eu não acho que os planetas estão orientando seu foco nessa direção. A Lua está se movendo através de Virgem e sua ilimitada nona casa de viagens e aventuras, então você dificilmente está com vontade de lidar com os fatos banais da realidade. Junte essa energia com o fato de que o mensageiro Mercúrio estará alcançando seu regente Saturno, atualmente estacionado em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, e parece que o universo vai lhe entregar o universo cósmico. Microfone para dirigir o show ao seu prazer. Aproveite hoje pelo que ele é e preocupe-se em voltar ao trabalho amanhã. Números da sorte. Seus números da sorte para 11 de outubro são 5, 23, 47, 39, 26, 14. Amor diário. Uma dança importante está acontecendo nos céus hoje, Capricórnio. Como seu governante planetário, o poderoso Saturno, o grande Capataz, a centímetros dos céus, ele se sentirá energizado por um esplêndido vínculo com o glorioso Sol. Isso garante que você se sentirá apoiado pelo universo e ansioso para criar planos de longo prazo. Considere as metas que você e seu outro significativo gostariam de construir e comece a construir uma estratégia sobre como cada um de vocês trabalhará em conjunto. Isso permitirá que você crie muito mais efetivamente e pode se tornar um de seus maiores legados juntos. Você está se sentindo um pouco letárgico em sua vida romântica agora. Em geral, você prefere assumir a liderança e está cheio de energia para perseguir seu interesse romântico. Mas hoje, você está com disposição para um ritmo mais lento. Você está prestes a descobrir que levar as coisas devagar não pode ser menos romântico. Muita energia marcou todas as suas ações. Hoje, você aproveita para apreciar cada pequeno gesto que seu parceiro faz por você seja para preparar aquele café da manhã especial ou levar seu animal de estimação para um check-up. Você será capaz de encontrar sinais de amor e compromisso até mesmo nas tarefas mundanas que seu parceiro realiza para você hoje. Você perceberá que, embora seu parceiro não faça gestos extravagantes, isso de forma alguma reduz a profundidade do sentimento que ele e ela tem por você. Isso, por sua vez, o ensinará a realizar aquelas pequenas tarefas que você pensava serem insignificantes, mas agora perceberá que até elas podem simbolizar o amor profundo. No trabalho, assuma algumas responsabilidades adicionais hoje. Se você tiver um bom desempenho, poderá receber essa responsabilidade diariamente. Com isso, virá também um aumento de salário. Portanto, trabalhe com sinceridade e motive-se constantemente. Os benefícios não aparecem hoje, mas você está trabalhando para uma vida melhor amanhã. Use sua criatividade para realizar sua tarefa. Quanto você se permite descansar? Você se permite tempo para apenas ser, relaxar e rejuvenescer. A lua está em Ares e na sua quarta casa, e está pedindo para você refletir sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo-se de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de forma diferente. Esquecemos que, para continuar trabalhando com eficiência e produtividade, é necessário que façamos um tempo de natividade para reabastecer nossas reservas de energia para continuar. Saúde Você será atormentado por problemas de saúde como acidez, indigestão, pele seca e queda de cabelo. Além de beber mais água e se livrar de qualquer vício que possa ter, é preciso perceber que a má alimentação está na raiz desses problemas. Portanto, em vez de procurar remédios de solução rápida, você precisa de um novo gráfico de dieta. Consultar um profissional a esse respeito pode ser muito útil. Há uma lua cheia hoje que ajuda você a se conectar com suas emoções, Capricórnio, tornando mais fácil para você trabalhar com qualquer coisa que possa estar pesando em seus ombros ultimamente. Tente praticar um ritual de lua cheia para abraçar essa energia e tirar o máximo proveito dela. Monstone incentiva o trabalho introspectivo e ajuda a confrontar os sentimentos escondidos dentro de você. Trabalhar com a pedra da lua o ajudará a encontrar a sua verdade hoje. As batatas são ricas em potássio, nutrientes e muita vitamina C. Este seria um excelente dia para batatas fritas caseiras ou uma batata assada com creme azedo e levedura nutricional, Capricórnio. Família e amigos Grandes mudanças são indicadas na frente de relacionamento hoje. Algum incidente ou informação o ajudará a entender as motivações por trás das ações intrigantes de seu parceiro na última semana e você poderá avaliar seu relacionamento à luz dessas informações. Pessoas solteiras provavelmente conhecerão alguém interessante, mas é aconselhável proceder com cautela. Se as coisas andam um pouco intensas ultimamente, bem, não seria nada surpreendente. Você geralmente prefere ficar de olho na bola, o que poderia ter sido mais do que um pouco difícil recentemente. Houve muito empurrão, puxão e intromissão do universo, mas finalmente é hora de começar a chegar a uma conclusão calma para que você possa finalmente aliviar a carga. Neste momento, as estrelas estão encorajando você a se concentrar em você e em suas necessidades emocionais e não em mais nada. Tire algum tempo longe da multidão enlouquecedora e deixe-se ser. Pode não ser o amor ou o trânsito mais estimulante, mas você precisa fazer o uso dele porque é exatamente isso que você deve fazer. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.